Música Hoje foi um dia de muito aprendizado, de muito conhecimento e mais uma vez a gente pode provar que o agro é uma potência e dá muito orgulho para esse país. Então estou feliz de estar aqui hoje conhecendo tudo sobre o algodão, acompanhar a colheita diurna, um pouco da colheita noturna que acontece aqui na fazenda. Estamos aqui batendo papo com o pessoal que põe a mão na massa, nas máquinas e obrigado meu amigo, parabéns, parabéns. É adrenalina pura, correndo atrás para tirar essa bela produção desse ano. Na graça, esse ano deu as graças aqui na região do Sapezal e todo o Mato Grosso. O Mato Grosso vai quebrar o recto de produção. Bom Futuro e Sapezal fecha acima de 160 arroba de plumas por hectare. Recorde de todos os tempos, recorde histórico, a lavoura de algodão realmente mostrando que esse ano com tecnologia, com pessoas preparadas atrás desse time todo, vai produzir muito. Recorde de todos os tempos aqui no Mato Grosso do algodão. Saiu daqui, vai para o beneficiamento, beneficiamento e classificação. E vai geralmente para Santos, Santos para o mundo. Quem faz com amor faz diferente. O que a gente acompanhou aqui hoje, rodando o trecho aqui junto com o time da Bom Futuro, foi que realmente se tem amor em tudo que se faz aqui. Desde o operador, todo mundo está fazendo com amor e trabalhando com amor. O carinho que se tem com o meio ambiente, as regras são muito bem seguidas. Você tem um nível de profissionalismo, um nível técnico muito grande dentro da empresa. Eu achei isso fantástico. Não é do dia para a noite que se faz uma fazenda, um grupo consegue construir algo tão grandioso como o que está acontecendo aqui hoje. Eu achei isso fantástico.